Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, quero te agradecer, quero te louvar. Muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de poder estar nesse momento, clamando, buscando a tua face, juntamente, Senhor, com teus filhos, com as tuas filhas. E eu quero agradecer ao Senhor, Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus que responde as orações do teu povo. E eu me coloco diante do Senhor, Deus, porque eu creio, Senhor. Nós cremos, Pai, na tua palavra, que é viva e eficaz. E eu coloco diante do Senhor cada vida, cada petição, cada lar, cada família, Senhor, para que o Senhor possa estar, Pai, entrando com providências, para que o Senhor possa estar abençoando, para que o Senhor possa estar tirando todo impedimento, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que se levantou, Pai amado, para querer destruir, Pai, para querer trazer, Senhor, agora conflitos, contendas, desunião, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar tocando, Senhor, em cada vida, que o Senhor venha estar fortalecendo cada coração. Senhor, eu coloco a vida, Senhor, dessa esposa, Senhor, da tua filha, Pai. Senhor, tu sabes, Pai, o porquê dessas lágrimas, Senhor. Tu sabes, Pai, do porquê desse sofrimento, Deus, que muitas vezes, Pai, a tua filha tem sofrido, Senhor, em silêncio, Senhor. Mas o Senhor conhece o coração da tua filha, da tua serva, Senhor. A angústia, Senhor, que ela tem enfrentado, Senhor, diante das lutas, daquilo que tem se levantado, Senhor, para querer, de alguma forma, Pai amado, fazer com que a tua filha venha a desistir, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar dando vitória, para que o Senhor venha estar fortalecendo, para que o Senhor venha estar renovando as forças da tua filha, Senhor. Pai, eu coloco a vida do seu esposo nas suas mãos, Senhor, vai fortalecendo esse coração. Tira tudo aquilo que não é de ti, Senhor, que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria, Senhor, que haja o amor, Pai, transbordando, Senhor, nessa união. Eu coloco, Senhor, da glória, Senhor, os filhos, Senhor. Pai, quantas mães que estão desesperadas, Senhor, porque já não sabem mais o que fazer, Pai. Como lidar, Senhor, situações, Deus, de rebeldia, desobediência, Senhor, da glória. E só o Senhor, Deus, para tocar no coração deste jovem, desta jovem, deste adolescente. Senhor, para que eles venham ser jovens, para que venham ser seus adolescentes obedientes aos seus pais. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar dando sabedoria a esta mãe, Senhor. Que tem se preocupado, Senhor. Que tem perdido noites de sono, Senhor, por causa do seu filho, por causa da sua filha, Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor, Deus, para que o Senhor venha estar abençoando, Pai, essa família, Senhor, que o Senhor ama, que é um projeto do Senhor. Para que o Senhor venha estar restaurando, Senhor, o amor. Para que o Senhor venha estar restaurando, Senhor. O respeito, Senhor, da glória. Pai, eu coloco diante de Ti pessoas que estão enfermas, que estão acamadas. Senhor, vai curando. Senhor, enfermidades, Senhor. Que a raiz, Senhor amado, foi, por causa, Senhor, de uma decepção. A raiz, Senhor, dessa enfermidade física, Senhor, é emocional. E eu coloco diante do Senhor, por causa da ansiedade, Senhor, corações angustiados, deprimidos, depressivos. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa estar curando, Senhor. A alma, o coração, Pai, a área das emoções, Senhor, da glória. Eu coloco diante do Senhor, a cura, Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, vidas, Pai. Que estão, Senhor, da glória, teus filhos, Senhor. Que estão, Senhor, precisando, Deus, trabalhar. Querem trabalhar, querem trabalhar, Senhor, mas não estão conseguindo, Senhor. Porque, Senhor, da glória, as portas estão fechadas. Senhor, estão até tentando, Senhor. Mas não estão conseguindo, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, para que isso venha te tirando todo impedimento. Deus, apressa-te, Senhor, abençoar, Senhor. Abre as portas, Senhor. Abre as portas, Paizinho. Abençoa, Senhor, esse chefe de família, essa esposa, essa mãe, esse jovem, Senhor, que quer trabalhar, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, tira todo impedimento. Vai confirmando, Senhor, as tuas bênçãos. Assim também como eu oro, Senhor, por aqueles que estão com causa na justiça. Senhor, vai dando vitória, vai abençoando, Senhor. Senhor, pessoas que estão passando por perseguição no trabalho. Senhor, guarda, livra de todo o mal. Senhor, repreende, Senhor. Tudo aquilo que não é de ti, que tem se levantado, Senhor, contra o teu filho no trabalho, contra a tua filha, Senhor. Trazendo tristeza, calúnia, Senhor. Defamações, situações, Senhor, delicadas, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus justo. Senhor, vai abençoando a tua filha. Vai abençoando o teu filho nesse emprego. Senhor, que eles venham prosperar, bem-sucedidos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, dá glória a pessoas que estão endividadas. Vai abençoa, Pai. Vai dando sabedoria na administração, na área financeira. Senhor, o teu filho, a tua filha, que são autônomos, que trabalham por conta própria. São empresários, Senhor. Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, para que o Senhor venha estar abençoando, dando sabedoria nos negócios, Senhor, na administração. Vai dando vitória, Senhor. Vai prosperando para a glória do teu santo nome. Pai, eu coloco diante do Senhor famílias, Pai, que estão passando um momento, Senhor, de... Senhor, na glória de ter que tomar decisões, Senhor, diante de situações que surgiram, Senhor, e não sabe como agir, como resolver, que atitude tomar, o que fazer. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar dando a direção, para que o Senhor venha estar orientando, direcionando, Senhor. Para que os teus filhos, para que as tuas filhas vão fazer aquilo que é certo, que está no centro da sua vontade, Senhor. E eu te agradeço desde já, Senhor, porque eu creio, Senhor, na resposta. Porque a resposta certa, ela vem do Senhor. E todavia, Paizinho, seja feita a sua vontade. Muito obrigada por tudo, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Seja grandemente abençoada, seja grandemente abençoado, no nome do Senhor Jesus.